A CIDADE NO BRASIL 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 Não perca essa chance de adquirir-lo, porque neste e-book estarão reunidas várias músicas específicas para os tempos do Advento e do Natal. Todas elas são simplificadas e todas elas nós veremos aqui em videoaula no canal. Para você adquirir este nosso e-book, eu vou deixar o link aqui também na descrição, e para isso você tem duas opções. A primeira é você adquiri-lo isoladamente. Dessa maneira você terá acesso a este e-book e a todas essas nossas cifras. A segunda opção é você se tornando membro do nosso canal. Dessa maneira você tem acesso não somente a este e-book, mas de todos os nossos outros e-books. Essas duas opções vão estar aqui na descrição e você pode escolher qual vai ser melhor para você. Agora vamos para a aula. Meus amigos, os acordes desta música são os seguintes. Ré maior. Lá com sétima. Sol maior. Ré com sétima. Si menor. E Mi menor. Meus amigos, o ritmo para tocarmos esta música é o mesmo ritmo que todos vocês já conhecem. Fica assim. Nós tocamos uma parada. Mais uma para baixo, mais uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez. Baixo, baixo, cima, baixo e cima. Meus amigos, baixo, 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 baixo e baixo. Deixa, se eu vi na hora, mais uma para baixo. Meus amigos, o ritmo para tocarmos esta música é o mesmo ritmo que todos vocês já conhecem. Isso aí! Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que assim o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que estamos fazendo isso com uma frequência muito grande para vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu leio e os respondo. Então é isso galera, tchau e até a próxima!